E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vida Sustentável. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você tá achando da série, dicas, sugestões, caminhos aí que a gente deve seguir. E deixa o seu comentário, que é muito importante pro YouTube entender que você gosta do canal, continuar te recomendando e recomendar para mais pessoas. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Insta, arroba playlook, tô sempre postando fotinha, conversando com vocês, respondendo directs, stories. Corre lá, me segue lá pra ficar por dentro de tudo, porque tudo quanto é aviso, eu sempre aviso lá. E às vezes, apenas lá. E ah, tem playlist completa aqui de Vida Sustentável no izinho. Assiste desde o início que eu tenho certeza que você vai curtir aí e ver o nosso perrengue. E fora que no canal tem outras coisas, outras séries de gameplay, informações, mods, um monte de coisa legal, tá? Bom, estamos aqui, olhando nossa casinha maravilhosa. Ai, que orgulho que eu tenho dessa casa, gente. E bom, eles ainda tão dormindo, eles foram dormir tarde, mas já a gente tá quase completando aqui. Então eu já vou acordá-la, porque temos muito trabalho pra fazer, vulgo. Consertar isso daqui, consertar a turbina também, que tá quebrada. Cuidar de plantinhas, trabalho, muita coisa pra fazer. E olha aqui, galera, ó, muita gente não sabe, mas ó, descer escorregando, o que ela ia fazer com a mosca? Eu não vi, mas ó, descer escorregando, ela desce rapidinho, ó, brul, desceu rapidinho. Eu não sabia disso, soube esses dias, ó, trabalhar de casa, se você não sabe, tá sabendo agora. Tava aqui pensando, minha vida foi uma farsa esse tempo inteiro, porque eu não sabia disso, aqueles, né? Ai, a do Betinho tá doente, tá babando, vamos ter que levar ele lá e a mosca de novo. O que ela vai fazer com a mosca? Cuidar do jardim. Ela já acorda nessa vibe querendo cuidar do jardim, então tá, vou deixar ela cuidar do jardim. A gente já aproveita e planta, rega o que tem pra regar e colhe o que tem pra plantar. Vou colher aqui pera, já tem banana pra colher? Aplicar inseticida, hum, é isso. Vou colher aqui as bananas também. Acho que com a banana a gente já vai conseguir fazer a fruta grelhada, eu acho que é uma boa. E bom, assim que ela terminar, a gente vai ter que levar a do Betinho no veterinário. E de praxe foi atacada pelas abelhas e temos 24 horas pra pagar conta, meu Deus do céu. Na verdade é só o imposto e o imposto até que tá barato, só 108, tá tranquilo e a gente tá com uma grana boa. E com essa grana boa, galera, eu quero comprar bastante objetinhos de decoração, plantinhas, deixar essa casa cheia de plantas que eu acho que vai ficar tudo muito bonito. Temos alguns suquinhos aqui no inventário do Josué. Vou botar na geladeira pra não estragar. Porém eu tenho que ficar de olho pra ver se ele não toma, né? Que o Josué gosta de tomar, o que que é isso aqui? Semente de armadilha de mosquitos de... A gente planta isso aqui também? Creio eu que dê pra plantar. Ah, dá pra plantar. Vamos plantar essa planta nova aí. Armadilha de mosquito. Ah, provavelmente... Se tem mosquito em casa, essa planta vai pegar o mosquito. Será que é isso? Só pode ser isso, né? Ai, galera, coloquei a caminha do Adalberto aqui pra ele ficar pertinho. E ele não consegue me passar porque tem a cama aqui. Mas, ah, gente... Sério, The Sims? Olha o espaço que tem aqui. Complicado ter que deixar a caminha do Adalberto aqui na sala. Vou fazer aqui um bate tamanho festa pra gente ter comida na geladeira, tá? Pra gente ir comendo, não precisar ficar parando pra fazer comida. Aqui, ó. Já queria levar o Adalberto no veterinário, mas a gente precisa comer. Coloquei seu Josué, gente, pra colher aqui as frutas. Que como ele tá fazendo o suco, é bom ele ter as frutas no inventário. Aproveitar que ele tá fazendo também aqui. Já vou colocar pra ele cuidar dos insetos aqui umas três vezes já pra ficar bem, né? O besouro diminuindo. Saúde diminuindo. A gente precisa ficar cuidando pra saúde aumentar. E, ó, apareceu aqui aplicar tratamento contra a acro, tá? Vamos aplicar tratamento contra a acro. Sempre tá sendo picado. Tô pensando em aqui, galera, na parte de cima, colocar as abelhas aqui em cima. E... Aqui em cima fazer uma plantação de flores, né? Tipo, ter um jardim aqui em cima. Gente, olha a opção que apareceu. Reparar arranhões. Duzentos e sessenta e cinco simônios pra reparar arranhões. Como assim? Será que se a gente reparar esse sofá vai ficar mais caro? Eu vou aproveitar que a gente tem dinheiro e eu vou fazer um teste. Ele tá custando quinhentos e trinta, esse sofá. Deixa eu ver quanto que ele custa normalmente. Só pra ver se ele tá menos ou não. É a mesma coisa. Quinhentos e trinta, não. Eu vou gastar dinheiro e ele vai continuar a mesma coisa. Creio eu que ela... Deixa eu ver se o Josué consegue arrumar. Ah, tá cheio aqui. Também tem como reparar arranhões. Bom, não entendi. Não entendi ainda sobre reparar arranhões aqui nesse sofá. Não sei se é porque a gente encontrou no lixo. E a armadilha de mosquitos já começou a nascer aqui. O negócio tá rápido, hein? Legal. Gostei. Olha aqui, tá escrito uma coisa aqui. Pera aí. A Insectominiomia... Ita, que estranho. A Insectomiamiia... Ixi... Sinovoreo... Ou... A armadilha de mosquitos de Sixxam... Pertence ao mesmo gênero que a Laganfilis simonovore. Sua aparência ameaçadora é um perigo muito menor para os Sims de que para insetos descuidados. Entendi. Então, creio eu que se a gente tem mosca em casa com essa plantinha aqui, a gente não vai ter. Lembra que a gente tirou a lixeira porque tava tendo moscas? Ah, pode ser que seja por isso, viu? Então, vou deixar aqui. Esse nome é difícil de falar, meu Deus do céu. E a Zé tá fazendo aqui, organizar o seu ciclado. Tá, vamos lá. Vamos levar o Adalbertinho pro veterinário. Tá, já tamo aqui, então, colocando pra cuidar aí do seu Adalbertinho. E dessa vez vai rolar o tratamento caro pra ele não ficar doente tão cedo, viu? Eu já percebi isso. E quando a gente dá o tratamento mais simples, ele fica doente mais rápido. Ó, tratamento básico e tratamento caro. Então, essa daqui, ó, vou dar aí pra ele não ficar doente tão cedo, tadinho. Aproveita que a gente tá com grana, né? A gente tá podendo gastar. Beleza, galera. Tratamento aplicado. Bora pra casa. Beleza, chegamos em casa e já temos coisa pra fazer. Bora reparar aqui. Ó, a Ma... Gente! Ah, tá quebrado. Tá escrito reparar aqui. Mas ela já não tá mais quebrada de novo, tá? A gente vai colocar pra reparar de novo. Gente, um piscar de óleo já de... Arrumou aqui muito rápido. Muito rápido. Ó, a Jade tá de parabéns. Ó, então enquanto ele mexe aqui, já que o Josué tá indo... Enquanto a Jade mexe lá em cima, enquanto o Josué tá vindo aqui pro lixo, eu vou colocar pra ele procurar pechincha. Vai que encontra coisa legal, né? Bora procurar. Vai que... Alguém jogou algum item bom aqui. E olha isso, gente. A Jade já terminou. Gente, ela tá mandando muito bem. Tudo muito rapidinho ela tá fazendo. E eu não posso esquecer aqui do trabalho dela. Tarefas diárias. Temos o quê? Que é apresentar o conceito municipal. Vamos já falar com ela? Não temos conceito municipal pra apresentar. Então vamos criar um aqui no inventário. Calma. Ó, tem como continuar o projeto? Então vamos continuar esse projeto pra depois a gente falar com o povo aí. Mostrar pro povo. Vai, Josué. Sorte, hein? Sorte. Preciso de sorte pra você encontrar aí coisas muito boas, como você encontrou no episódio passado. Uma fruta grana. E falando em fruta grana, deixa eu ver minha fruta grana. Frutinha grana tá aqui. É. Isso aqui parece que não tá brotando, galera. E olha, tem como a Jade aprimorar com sistema automático de irrigação. Que maravilha. Olha. Josué encontrou tinta. Que bom. E não sei, viu, gente? Vou colocar pra irrigar tudo. E Josué não achou nada demais. Nada demais. Só ficou fedido. Vou botar aqui pra ele tomar um banho tão rapidinho. E continuar aqui, né? Fabricar. Vamos ver o que a gente vai fabricar. Vou fabricar uma mesa de jantar, que eu acho que é necessário pra gente. Depois a gente fabrica as cadeiras, tá? A gente precisa de um lugar pra comer, porque eles comem em pé. Ó, eu vou colocar a mesa de jantar com essa cor aqui. Esse piso de pool. Porque a gente tem uma seis tinta dessas. Então eu vou colocar essa aqui, porque a gente pode fazer a cadeira, a mesa. E duas cadeiras, talvez. Quatro, não sei ainda quantos que a gente vai fazer. Mas vamos começar a mobiliar nossa casinha, gente. Com o nosso próprio suor. E olha, parece que só agora que ela regou realmente aqui isso aqui. Fertilizar, conversar. Fertilizar. Vamos fertilizar. Vamos fertilizar com o cocô. Adubo. Joga adubo aí pra ver se ela nasce. Vamos fertilizar aqui com o cocô também. Eu não sei se um já vai nos dois, mas de qualquer modo, creio que vá, né? Ela já fez o plano de ação ali? O negócio que tinha que fazer, gente? Vou chamar aqui o Diego. Diego é uma pessoa que parece que ela quer conhecer o Diego. Não parece, galera? Ela sempre conversa, sempre tá ali. Tem esse Luiz também, que parece ser uma pessoa interessante, mas ele tem namorada aqui, ó. Com os gigueiros, então nada não. Vamos conversar com pessoas solteiras, vai que, né? Eu já falei pra vocês que eu povoei, né? Todas as casas que não tinha ninguém, eu coloquei gente. Mas, meu, eu não encontro essas pessoas por nada. Eu acho que eu vou no bar que tem aqui nessa cidade. No meio tem um bar, né? Acho que eu vou nesse bar pra ver se a gente encontra esse povo, né? Pra conversar, pra bater um papo. Já está brincando com o Adalberto enquanto ele não chega. Cadê ele? Que falou que ia chegar já em nada até agora? Chegou aqui, que maravilha, dá um oi. E ele me veio já paquerar dor. Vamos já apresentar aqui o conceito pro Diego. Tá como esse conceito? Tá baixo. Então a qualidade tá baixa, não tem problema, mas vamos lá. Por conta do Coronavírus, a gente apresenta o conceito assim, ó. Um de um lado, outro do outro, tá? Você fica aí, eu fico aqui, tá? Não quer pegar Coronavírus. Olha aí, ganhamos 359 por ter apresentado, ó. Com base na opinião que já te recebeu, ela agora pode retornar ao tablet de desenho e modificar o conceito para melhorar o... Melhorar o... Melhorá-lo. Isso é bom, porque quando a gente precisar enviar pra prefeitura, vai ser uma coisa um pouco melhorada, né? Não vai ser baixo como a gente acabou enviando. Como ela ainda precisa adquirir materiais reciclados, eu vou colocar aqui... Ai, não tenho. Vou colocar aqui, então, nessa daqui pra ela procurar coisa. E olha, gente, não tem mais lixo aqui em volta. A gente tá muito linda essa cidade. E vai melhorar, né? Dizem aí que vai melhorar. Que bom. Tá, e seu Josué? Josué não tá com tanta sorte no quesito fabricação de móveis, né? Porque a cada dois móveis que ele tenta fazer, três ele acaba se ferrando, né? Mas, ó, deu certo. Vamos ver nossa mesinha, gente. Olha aqui, nossa mesa que linda! Que linda! Eu amei demais! Vou colocar a comidinha do Adoberto pra cá. Aí a mesa eu boto aqui, assim. Colocar assim aqui por enquanto dentro é a porta mesmo. Não tem problema deixar aqui assim. Que aí eu boto duas cadeiras aqui e pelo menos eles comem na cozinha, entendeu? E combina com a cozinha. Que maravilha, gente! E olha ali, ela encontrou um assento na caçamba de lixo. Parece que tá inteiro, hein? Parece que tá inteiro. Vou aproveitar a sorte do Josué e já fazer agora a cadeira. Ele fez a mesa, agora faz a cadeira. A gente bota da mesma cor, aquele pidepul, pidepul, né? Ó, chique! É o nosso último! E vamos ver se ele consegue fazer de primeira também. Aproveitar! Já já encontrou tinta. Maravilha! Então, ó, já pego a tinta, já passo pro Josué. Porque como ele é o fabricador aqui da casa, então a gente passa pra ele pra ele fazer as coisas coloridinhas e tal. E completamos, galera, a tarefa diária. E só falta agora a de promoção, que é subir essa habilidade de lógica. Vou tentar subir hoje. Acho que hoje a gente não vai no bar, não. Acho que a gente vai deixar pra amanhã. Mas vou tentar subir essa lógica pra amanhã já rolar uma promoção aí. E olha aqui quem tá aqui, quem tá aqui, quem que é? Inspetora de PAVs. Tá aqui inspecionando nossa casa. Mas vou aproveitar que deu sorte que já está inspirada. Vou vir aqui caçar mais pechincha, gente. Vai que a gente encontra uma coisa boa. E ela é muito fina, pega a sua bicicletinha e vai. Gente, eu não vou cansar de me falar que eu acho isso muito bonito. Muito legal ela pegar a bicicletinha e ir lá pro outro lado. O doido é que, assim, ela sempre pega a bicicletinha dela pra ir pra um lugar longe. O Josué não. Se ele precisa ir, sei lá, a três passos dele, ele pega a bicicleta. É isso que eu não entendo. Ele entra dentro dos lugares com bicicleta? Ela não. Você vê que ela é uma coisa mais comportada andando de bicicleta. A Josué é uma coisa mais doida. Eu vou aproveitar a nossa grana, gente. E quero meio que fazer aqui uma... Aqui em cima o jardim. E aqui a estufa de plantinhas de fruta, grãos e etc. E aí, ele tinha pego aqui, ó, esse banco queimado. Vamos deixar aqui pra restaurar. Ó o quadro, 200 e morrer vão vender. Poltrona 760. Uma poltrona e ela tá inteira. Mano, 760. Só uma poltroninha. Vou vender, né? Porque não tem porque a gente tem uma poltrona. Tá, vendi. Esse banco tá inteiro? Não, queimado também. Eu vou comprar um jardim vertical pra cá. Vou deixar aqui, ó, dois aqui. Nessa parte da casa aqui, eu vou deixar essas pequenininhas aqui que eu vou fazer a Jade criar. Criar mais delas pra gente espalhar por aqui colocando outras plantinhas. Pra ficar mais bonito, eu acho que eu vou colocar algumas plantinhas por aqui. Aproveitar que a gente tem grana. Começar a decorar mais a nossa casinha. Ó que bonitinho que fica aqui. Meu Deus. Aqui também, ó, nessa parte do jardim aqui. Ai, gente. Pera que eu tô com uma leve ideia. Um jardim realmente de coisa que a gente plantou e que a gente precisa cuidar em vez de ser meio que artificial. Porque a gente compra essas plantas do jogo. Né? Essas plantas do jogo normal. Ai, não tem nenhuma daqui? Cadê? Tipo, essas plantas do jogo, elas nunca morrem. Né? A gente não precisa cuidar delas de fato. Eu tô pensando em fazer um jardim real. Vou fazer aqui uma cerquinha. Deixa eu ver assim, ó. Daí aqui eu boto várias sementes de flores mesmo. De flor. Flor. E boto a flor. E vai ficar muito bonito. Quando começar a nascer, a gente vai precisar cuidar. Gente, acho que vai ficar legal. Mas aí depende da estação, né? Enfim, vai ter estação que vai ter flor e estação que não vai ter super real. Eu achei esse aqui do ao trabalho mais bonito. Ai, é mais cara também, meu Deus. Ai, que dúvida chata. Eu fico com umas dúvidas muito bestas. Dois anos aqui, ó. Pra ver qual que eu boto. Não sei. Deixa eu ver, ó. Se eu boto esse ou esse. Acho que esse ficou mais bonito, né? Beleza. Então aqui vai ser nosso jardinzinho mesmo. A gente pode começar a colocar umas cortininhas. Gente, nos quartos principalmente, né? Os quartos que tem um monte de janelas. A gente pode começar a colocar as cortinas nos quartos. Tá, tô colocando aqui. Acho que nessa janela aqui, não precisa. Essa aqui não precisa, mas eu gostei daqui, ó. Essas duas tá aqui. Olha isso aqui. Que lindo. Meu Deus. Deixa eu ver. Ah, essa aqui é pequenininho. Esse aqui é transparente. Não, eu prefiro esse daqui ainda. Meu, que lindo. Tem amarelo pra combinar aqui? Ah, não tem amarelo. Amarelo ia ficar bem bonito. Acho que branco fica melhor, né? Branco e preto. Olha que lindo essa partezinha aqui de fora. E eu esqueci de pintar aqui, gente? Como assim? Calma aí. Pintar. Olha, até ganhei uma grana. Que maravilha. Uma casa de passarinho aqui em cima. Onde a gente vai plantar. Ah, não. Aqui, aqui. Porque aqui vai ter o jardim com planta. Casinha de passarinho. Acho que aqui talvez ficaria bonitinho também. Assim, ó. Assim, na frentinha da casa. Aqui vai ter cheio de espantinhas. Será que fica legal? A gente precisa tirar esse lixo daqui. Essa parede verde a gente precisa ter. Aqui na cozinha. Meu Deus. Vai ficar muito bonito isso aqui. Assim, gente. Olha isso. Tem como dar cor? Vou colocar essa cor que combina com a porta. Que lindo. Só colocar aqui mais pra frentinha. Assim. Que legal. Já dá uma... Um, né? Começando a dar forma aqui os ambientes, né, galera? Isso aqui. Que lindo. Colocar assim. Pra meio que fazer uma divisão aqui. Quando a pessoa entra. Colocar aqui dois, talvez. Ou um só. Um só tá bom. Ah, e tem planta. Tem um monte de coisa que eu gostaria de pôr. Que bonito. Vou pôr essa planta aqui. Vou pôr. Pronto. Pôs. Pra finalizar, essa aqui. Eu tô achando tudo muito bonito. Meu Jesus Cristo. Aqui, ó. Ai, vai ficar bem bonitinho mesmo. Vem aqui, ó. Tá. Por enquanto vai ser isso. Depois a gente pensa mais em decorar o quartinho deles. Pra deixar mais com a carinha deles. É que eu quero fazer com coisa deles, né? Que eles... Que eles querem. Mas enfim. Vamos esperar pra ver. Aqui também eu quero decorar. Sou muito ansioso. Eu já quero comprar as sementes. Quero já comprar todas as sementes. Ai, acabou. Não, acabou não. Continua pechinchando aqui. Ah, acabou sim. Encontramos uma... Ah, não. Encontramos não. Ele fez a cadeira. Beleza, Jade. Toma aqui um banhinho. Toma um banho de banheira. Ela ainda tá aqui fazendo as anotações. Diego tá aqui ainda. Acabou que a gente nem conseguiu conversar tanto com o Diego, tadinho. E bora dar uma olhada... Na cadeira. Gente, que bonitinho. Já temos uma cadeirinha aqui. Olha que maravilha. Deixa eu acender aqui pra ficar mais claro. Pra vocês conseguirem enxergar. Olha que lindo. Ai, tá ficando tudo muito bonito. Muito orgulho deles. Aqueles que estão procurando aí. Achando, encontrando tudo. Eu já vou comprar semente. Bora comprar semente aqui. De flor. Vai ser apenas de flor. Porque eu vou colocar tudo ali na frente, né? Eu vou comprar, sei lá, uns... Cinco. Seis. Que eu vou colocar ali e aqui. Tá. Vamos lá. Já tá tudo aqui no inventário. Abri. Quero abrir tudo. Só abrir um por vez. Tá. Vamos abrindo, abrindo. Filtrei aqui, ó. Só pra aparecer flores. Então temos aqui... Câmpula. Cris... 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 Crisântemo. Temos manjericão. Margarida. Rosa. E sálvia. Acho que eu quero aqui na frente de rosa e margarida. É outono e primavera, não vai pegar. Ai, a margarida é de quanto? Primavera e tá no verão. Pode ser... Crisântemo. Crisântemo e rosa. Pode ser? Então, sei lá. Olha, por preço, a rosa é mais cara. Meu Deus do céu. Depois vem a cris... Hum... Interessante. É bom saber que rosa custava, custava bastante. Então eu vou colocar aqui as crisântemos. Tá? E intercalando com rosa aí, mas não vai dar certo. Vai sobrar, mas... Tá, eu vou esperar sobrar pra quando a gente puder colher, eu ir colocar aqui o resto, tá? O resto é plantinha baratinha. Eu vou colocar essa sálvia aqui. Uma... Não, eu quero... Uma que eu não tenho. Margarida eu não tenho ainda. Isso aqui é manjericão. Manjericão eu acho que também não tem. Então eu vou deixar essas duas aqui. Jade, eu sei que você tá muitíssimo desconfortável, mas olha aqui, peraí, ó. Muito bem. Parece que essa família grupo está em conformidade com todos os planos de ação da vizinhança. Como resultado da sua dedicação, suas próximas contas serão reduzidas. Ótimo. Que reduz aí bastante o imposto. Jade, eu sei que você tá desconfortável, mas eu quero muito que você planta primeiro. Ó, ajudo vocês a jogar isso aqui, ó, no lixo. Vou jogar aqui no lixo. Ó, Caleb, na porta da estufa. Você já vai sujar de terra? Então você já planta. Planta tudo bonitinho, né? Ó, fica muito bonitinho isso aqui quando começar a nascer, gente. Vocês têm noção? Josué já foi dormir. Acordou cedo demais, já foi dormir, tudo bem. Vamos só esperar a Jade aqui terminar de plantar. Ih, gente, o pior é que tá saindo do lugar aqui, ó. Veio pra frente. Acho que depois a gente consegue arrumar, né? Quando começar a nascer, eu arrumo. Josué acordou pra limpar a comida sozinho, do nada. Que doido. Ó, ela veio comer na missa, meu Deus. Vamos conversar aqui os dois. Já que tá aqui, né? Ah, olha se até que o dia foi bom. Precisa de outra cadeirinha aqui pra eles sentarem juntos cá os dois conversando. Amanhã a gente já faz. Já que Josué não gosta de trabalhar, né? Não gosta de vender aqui de trabalho autônomo. A gente vai ter que botar ele pra ficar fabricando coisas. O abertinho tá aqui, ó, na plantinha. Tá cuidando da plantinha, da roseira. E nossa, que já começou aqui. Eita, nós, gente. Como assim a coisa é rápida aqui, hein? Ah, e saiu da ordem que eu coloquei. Tá cristânio, cristânio. É, saiu da minha ordem. E tem uma rosa aqui que ela não plantou. Ô, Jade, tem que plantar tudo. Ela não vai conseguir plantar aqui, né? Ai, ó, já meio que foi distribuindo. Não cabe aqui mais essa rosa. Tá, Jade, só planta isso daqui. E aí acabou o seu serviço por aqui. E a planta grana, por enquanto nada, né? Bom, Josué, vem deitar, vem dormir. Beleza? Ela vai só plantar essas plantinhas aqui. Ai, você precisa tomar banho, meu Deus do céu. Planta aí, amanhã a gente rega, não tem problema. Vem tomar um banho. Você desce aqui rapidinho. Cadê a escada? Você desce pra daqui, ó. Desce escorregando. Toma um banho de banheira. Usa aqui o banheiro que você quer usar também. Aí você vai dormir. Tá, ela já tá tomando banho, galera. Então eu vou pôr ela pra dormir, pra finalizar. E é isso. Episódio de hoje já ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Dicas, sugestões, deixa aí embaixo. Likezinho caso não tenha dado no começo e tal. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho